O silêncio do hospital abriu espaço para os anjos do riso. Histórias de luta que vieram de longe tentar aqui em Goiás, o que lá nos seus estados não foi possível conseguir. Sueli viajou mais de 2.300 quilômetros, que é a distância entre Rondônia e Goiânia. A filha dela, Evelyn, tem sopro no coração. E a gente descobriu que a cirurgia é nessa segunda. Tenho fé em Deus, primeiramente, né? E graças a Deus eu estou aqui, eu estou sendo bem acompanhada. Ai, gente, amei meu sono, mas meu coração não está a meu, né? É nessa hora que entram em ação os nossos personagens que fazem parte do projeto Força Jovem Universitários. E digo o que vi de perto. Uma palavra de carinho pode fazer tanta coisa. Quanto tempo vocês estão nesse projeto? Eu já estou um ano e pouco, né? Aí ela já está há dois anos. O que mudou na vida de vocês? Que a gente sabe que quando a gente consegue dar um abraço, essa retribuição desse calor humano, desse carinho das pessoas, mudou na sua vida. Você acha que você se tornou uma pessoa melhor? Com certeza. Muito mais feliz agora, né? Outra vida. E você? Você acha bacana? Porque às vezes parece chato ficar em hospital, não tem nada para fazer, não pode sair correndo, não pode sair pulando e brincando. nesse momento, quando chega alguém de fora, que dá um sorriso para você. Você acha legal? Muito legal. Acho bom demais. E você retribui também com carinho? Também. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos unimos nessa corrente para pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de Deus dessa criança. A oração do Maicon é para agradecer o que todo mundo espera dentro de um hospital. Ficar curado e voltar para casa. O Carlos precisa de um transplante de rins. Desde os 9 anos, vive entre idas e vindas no quartinho que não é o dele. Mas hoje, vai voltar para casa depois de 2 anos internado. Até nisso, demos sorte a acompanhar esse momento lindo. Esse rapazinho já deu 3 AVC, é renal crônico, tem pressão alta, mas graças a Deus, Deus tem me dando força. e a gente está vencendo. Cada luta. Você está feliz que vai voltar para casa hoje, cara? Sim, estou muito feliz. Qual é a primeira coisa que você quer fazer na sua casa? Bringar com meu cachorrinho. 22 anos dentro do hospital da criança. E de uma coisa, ela tem certeza, fazer o bem ajuda quem está passando por esse momento difícil. Auxilia muito na saúde emocional. O físico já tem toda uma equipe aqui dentro, mas o emocional, esse tipo de apoio. E o espiritual, né? Também. Porque os meninos vêm, fazem a oração. É muito interessante para nossas mães, né? Para as crianças. Se a mãe está tranquila, a criança também fica tranquila. E é exatamente fazer o bem, o compromisso dessa turminha aqui. As roupas a caráter é para expressar o nascimento de Jesus. E como eu disse, aqui, a fé conta muito. Nós sempre visitamos asilos, hospitais, orfanatos, mostrando que existe uma saída. Às vezes, aquelas crianças que estão no orfanato se sentem sozinhas, né? Às vezes, os idosos estão ali e aparentemente ninguém se importa. E nós mostramos o contrário. Que nós nos importamos, nós cuidamos. E a gente ganha muito mais quando nós fazemos ações como essas. Para encerrar nossa reportagem, lembra do Carlos? A mamãe Sueli gravou um vídeo para a gente do sonho do garoto realizado. Sonho realizado em casa.